Salve, salve, pessoal. Meu nome é Romário Regis, sou vereador de São Gonçalo e comunicador ao longo de toda a minha vida. E eu vim falar um pouco sobre a relação entre projetos e poder público, especialmente na execução de ações ou tarefas que vão precisar passar pelas burocracias institucionais que esses lugares possuem. Antes de tudo, eu queria começar falando sobre a importância de você organizar bem o seu network antes de você colocar um projeto na rua. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes a gente tem uma ideia e quer colocar essa ideia em prática de alguma maneira. E a primeira coisa que eu aconselho a vocês é listar quais são seus potenciais parceiros. Isso se chama basicamente o network, que é você juntar as pessoas que você conhece ou que você quer conhecer para conectar com aquela sua ideia inicial, para você colocar ela em prática. Por que isso é importante? Muitas vezes você, quando vai colocar um projeto na rua, na vida, você já tem um amigo que trabalha em um determinado órgão público, você já tem um amigo que trabalha em outro coletivo, em outra organização e quando você fala com essa pessoa, você pode encurtar o tempo e o espaço para poder facilitar a sua atuação. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei muitos anos com fotografia e não trabalho mais, mas sempre que eu vou trabalhar com alguma atividade que eu precise de um fotógrafo, eu já tenho lá minha ordem de prioridade, quem é o fotógrafo 1, 2 e 3, para aquela necessidade que eu tenha. Então eu já deixo mais ou menos ali pré-pronto e pré-arrumado os potenciais parceiros para essa execução. E o poder público é a mesma coisa. Você, quando for iniciar uma jornada ou começar um trabalho que vai ter uma interferência na vida pública de uma cidade, é fundamental que você conheça os órgãos públicos e você conheça essas pessoas que, naquela gestão, que, naquele momento, estão cuidando das burocracias institucionais daquela cidade. Vou dar um exemplo. Então, vamos dizer que você está querendo montar uma roda cultural, como é o caso da Batalha do Tanque, que você está vendo aqui no canal, nesse projeto importantíssimo para falar sobre traduções e reflexões sobre a escultura do hip hop, além de outros temas. Vamos dizer que você quer fazer uma roda cultural na sua cidade. Você teria que falar com uma série de órgãos, Secretaria de Postura, com a PM, com o Bombeiro, com a Vigilância Sanitária, se tiver algum tipo de venda, e com a Secretaria de Cultura. O que eu recomendo sempre é, chame a Secretaria de Cultura da sua cidade para construir isso junto, porque ela pode encurtar o tempo de execução do seu projeto encaminhando os ofícios para esses órgãos. Então, ao invés de você circular falando com todas essas organizações, no caso de uma roda cultural, que é uma atividade um pouco menor, fale com a Secretaria de Cultura da sua cidade e veja de que maneira que você consegue construir junto com ela essa agenda para que ela faça os esforços para poder conectar essas outras secretarias. Porque, na prática, para você realizar um evento em qualquer lugar, a burocracia é, sim, enorme. Muitas vezes você deve ir na prefeitura, e eu já passei pelo que você está passando agora, e chega lá e perguntar para as pessoas, olha, eu quero regularizar o meu evento, como que eu faço? E aí te dão uma lista de coisas que é quase impossível de você cumprir para fazer um pequeno evento. Vão pedir, como eu disse, para você na Secretaria de Posturas, para verificar o uso do solo, vão falar para você no Bombeiro e ver se vai ter que ir lá encaminhar o volume de pessoas que vão ter naquele evento, na PM, por conta da questão da segurança pública. Se você tiver algum tipo de venda, você tem que falar com a Vigilância Sanitária, e tudo isso, muitas vezes, acaba inviabilizando a atividade que você quer fazer. E aí o que eu proponho, inicialmente, sempre é, vá na Secretaria de Cultura e pergunte para ele como que ele te ajuda a regularizar o seu evento, de maneira que você cumpra as obrigações públicas necessárias, mas que, ao mesmo tempo, você não tenha um problema burocrático que inviabilize a sua atividade. Ponto. Essa primeira parte está boa? Está boa. É uma pergunta também sobre o evento privado, qual é a documentação e o que precisa mandar para a Prefeitura. É o mesmo que se faz, né? Sim, claro. Além desses eventos que são eventos públicos e aí, que tem a ver com movimentos sociais, coletivos e tudo mais, também tem os eventos privados, né? Os eventos privados é a mesma coisa. Cada cidade vai ter uma característica diferente, então eu não posso aqui dizer, já de antemão, quais documentos você precisa. Mas o importante é que, quando você for fazer um evento em uma casa fechada, por exemplo, uma casa de shows, na casa de shows, você provavelmente, essa casa já tem a documentação necessária ou o relacionamento necessário com os órgãos públicos. E aí você pode falar com o dono da casa de festas ou casa de shows para como ele te ajuda para poder regularizar esse evento. Se ele não tiver, segue a mesma rotina. Você vai, já não mais na Secretaria de Cultura, mas na Secretaria de Postura ou de Ordem Pública da sua cidade para perguntar como que eu regularizo o meu evento privado nessa cidade. Porque, diferente do evento que eu falei sobre praças públicas ou algo do tipo, o evento privado tem outras características. Então você tem que, por exemplo, chamar o conselho tutelar por conta de menores de idade. Isso é importante para você se resguardar caso algum menor, por exemplo, entre com documentação falsa. Como vai ter manuseio de bebida? A vigilância sanitária, naturalmente, vai ter um pouco mais de cobrança nesse tipo de caso. Então você tem burocracias maiores para executar essa tarefa. Então, diferente do que eu falei sobre as rodas culturais, que você vai inicialmente na Secretaria de Cultura e pergunta para eles como fazer esse evento, nessa eu recomendo que você vá na Secretaria de Posturas e Ordem Públicas para perguntar quais documentos são necessários para você regulamentar sua atividade. Cada cidade, como eu disse, tem uma característica diferente. Porque cada cidade tem a sua legislação própria. De preços, por exemplo, de uso de solo, de características de documentação, de critérios para volume de pessoas, cada cidade vai ter um tipo de guarda municipal. E aí essa guarda municipal, por exemplo, num evento muito grande, pode dizer que não autoriza por conta de comprometer a segurança de outras pessoas. Dependendo do lugar que você vai fazer o evento, pode ter um problema com a questão sonora. Então tem várias questões envolvidas que é na sua cidade, você na Secretaria de Posturas, você consegue essa informação para regulamentar o seu evento privado. E uma pergunta, em relação a qual a comunicação melhor para se fazer, em relação a uma pessoa normal, civil, com um vereador, ou com um prefeito, ou com um representante, qual seria a melhor forma de comunicação? Muita gente fala sobre a interação com o poder público, no sentido de como se conectar com esse político, com o vereador, com o prefeito eleito, em determinado período legislativo ou do poder executivo. A primeira coisa que eu falo para os projetos é o seguinte, quando você for numa Câmara de Vereadores, por exemplo, pegue quais são os vereadores da sua cidade e quais deles têm conexão com a pauta ou o tema que você atua. Vamos dizer que você é da área de saúde, você vai tentar entender na Câmara quais são os vereadores que têm uma conexão maior com a saúde para poder procurar eles. Se você é da cultura, você vai tentar identificar quais são os vereadores que são da área da cultura. Cada Câmara de Vereadores tem uma comissão parlamentar de diversos temas. Então a de cultura, por exemplo, muitas vezes é separada, outras vezes é ligada à educação. Então você pode procurar no site da Câmara, por exemplo, qual é o presidente da comissão de cultura da sua cidade. E aí você identificando isso, entrar em contato com ele pode facilitar o seu diálogo com o poder público, já que ele já é da comissão de cultura e já tem a obrigação de cuidar daquele tema com mais empenho. Então o melhor caminho para falar com os políticos é justamente tentando entender qual a pauta que está mais conectada com ele. Mas aí você pode me dizer que na sua cidade não tem nenhum vereador que está conectado com a pauta da cultura, por exemplo. E aí tem uma coisa muito boa que é fazer política. E aí é você tentar entender quais são os vereadores que mesmo não estando conectados com o tema da política têm uma sensibilidade para determinado tema que você pode se conectar com ele e pressionar ele no sentido positivo da palavra para que ele também defenda a pauta da cultura. O melhor caminho é esse. Você indo no gabinete, você mandando e-mail, mandando mensagem, cada parlamentar tem uma característica. Eu, por exemplo, tenho as conexões com WhatsApp, Facebook, Instagram, que a gente responde o tempo todo e depois se encontra com a pessoa ou faz um encaminhamento institucional que ela precise. Mas cada vereador vai ter o seu tipo de comunicação. Então não tem uma resposta pronta, mas o melhor caminho é você identificar como que aquele parlamentar se conecta com as pessoas. Sobre prefeitura, tem uma questão que é um pouco mais complexa, porque são vários órgãos. Mas eu sempre reforço, se você quer, por exemplo, falar com o prefeito da sua cidade, se ele não tiver uma conexão e um contato direto com a população, o melhor caminho é entrar em contato com a secretaria imediata daquele tema. Volto a dizer, se você é da área da cultura, quer fazer uma atividade cultural e quer se conectar com aquele prefeito da sua cidade, fale com o secretário de cultura da sua cidade e cobre uma agenda pública. Porém, existem também outros órgãos de fiscalização e controle que você pode acionar. Conselho Municipal de Cultura, algumas cidades também não têm conselho, mas pode ter um fórum. Algumas cidades têm movimentos sociais organizados que historicamente cobram a prefeitura. Então você também pode levar essa demanda para os seus colegas de coletivos e outros movimentos sociais para que essa demanda chegue até o prefeito da sua cidade. Então não tem uma receita pronta para se conectar com política. Esse bicho complicado para caramba que tem no Brasil. Mas quando você observa e identifica mais ou menos como ele se conecta com a população, você pode aproveitar esse caminho para poder falar com ele. E sobre editar o público, o que é que normalmente uma pessoa que não conhece nada e quer ver a captação pública? O que é a melhor coisa? Onde é divulgado o edital da cidade? O que é que normalmente precisa? Você quer variante, mas a gente pode falar um pouco sobre. Em um determinado momento do Brasil, especialmente ali a partir da gestão do Gil no Ministério da Cultura, começou a se organizar de maneira mais robusta o Sistema Nacional de Cultura. O que é o Sistema Nacional de Cultura? É tudo aquilo que está sistematizado em defesa das políticas públicas da área da cultura. Conselhos municipais, conselhos estaduais, conselho nacional, conferências nacionais, estaduais e municipais, editais públicos, leis de incentivo, é tudo aquilo que organiza a possibilidade de financiamento e manutenção das políticas públicas de cultura. Cada cidade vai ter uma especificidade. Porém, vamos lá falar especialmente sobre edital. O que é o edital? Edital é uma chamada pública em que o poder público, ou até alguma outra organização privada, chama os artistas, produtores e coletivos e instituições não-governamentais para poder se inscrever no edital para conseguir um financiamento de acordo com as regras do edital. Então, todo edital tem uma série de regras e aí ele abre uma chamada pública para que as pessoas se conectem com aquele edital e eventualmente consigam ganhar um financiamento, uma estrutura ou algo do tipo. Então, isso é o edital. Qual é a melhor forma para você perceber isso? Existem hoje no Brasil sites que já atuam nessas áreas de mapeamento de edital. Eu vou deixar um site aqui depois e eu mando para o Gaspar e colocar aqui também na descrição para vocês terem essa informação. Mas também você tem que ficar ligado nas páginas e nos Instagrams das empresas e das pessoas que divulgam essas informações. Então, por exemplo, tem lá o Instituto Criar em São Paulo, que tem edital. Você tem o Instituto Avon, que tem edital. Você tem a Oi, que tem edital. Então, são várias empresas que abrem chamadas públicas ao longo do ano que se você segue, você ativa as notificações para receber essas informações e em algum momento esses editais vão chegar para você. Além dos editais privados, tem os editais públicos, que é quando a Prefeitura, Governo do Estado ou o Governo Federal encaminham o edital para chamar vocês para se inscreverem e buscarem financiamento. Volto a dizer, sigam as páginas dos poderes públicos envolvidos com a área da cultura para poder ficar ligado em relação ao edital. E aí você tem que se inscrever no edital. O edital pode ter uma série de características, mas as principais que eu sempre falo são esse edital precisa de um CNPJ ou você pode se inscrever pelo CPF. Vamos dizer que você é uma pessoa física, um artista, que você não tem uma instituição no governamental para poder se inscrever no edital. Volto ao que eu falei sobre o network. É importante você estar conectado com alguém que tem um CNPJ para você, por exemplo, inscrever um projeto em parceria. Vamos dizer que você é um artista de rap, que você quer lançar um disco maneiro e você não tem esse CNPJ. Você pode procurar alguma organização que tenha CNPJ ligada à área da cultura e à área da música. Você ajuda a inscrever o projeto e essa instituição vai cuidar desse financiamento, desse dinheiro para você fazer a execução desse projeto. Isso é um caminho. Se o edital, por exemplo, não precisa de CNPJ, precisa de um CPF, você pode, por exemplo, se inscrever. E aí suas responsabilidades naturalmente vão ser maiores, porque é você que tem que prestar contas, você que tem que se inscrever. E reforça a questão do network. Muitas vezes você não sabe inscrever um projeto, mas não saber inscrever um projeto não quer dizer que você não seja qualificado para ganhar aquele projeto. Basta que você se conecte com alguém que saiba escrever projeto. Então vamos dizer que você tem um amigo que é produtor cultural, que é uma pessoa que sabe escrever projeto. Você pode chamar ele para ser seu parceiro naquele edital, você contrata ele para algum serviço específico naquela execução da tarefa, e ele constrói junto com você essa função. Ele constrói junto com você essa possibilidade de financiamento. Porque é importante que quando você escreva, você tenha a maior capacidade técnica possível de entrega daquele projeto, porque em algum momento você vai ter que prestar contas. E como prestar contas é uma tarefa um pouco mais difícil, ter especialistas ou técnicos da área perto de você é necessário e fundamental. Então a primeira coisa para se inscrever em edital é, busque informações relevantes em sites do poder público e de empresas privadas que tenham institutos com possibilidade de financiamento. Uma outra coisa central é, tem alguma empresa, algum CNPJ de instituição não governamental parceiro, imediato para você escrever projetos juntos, e também tem algum parceiro da área de produção cultural para te ajudar a inscrever o projeto para você. E no final das contas, o importante sobretudo é ficar ligado com informação, a execução, e ter boas parcerias para conseguir se inscrever em todo o edital e conseguir financiar o seu projeto. E é por aí, galera. Qualquer coisa que vocês precisarem de informação, o canal da Batalha do Tanque aí pode mandar as perguntas sempre, porque eu estou super à disposição dessa iniciativa da Batalha do Tanque e do Felipe Gaspari. E a gente precisa se ligar que a informação é fundamental, como muita gente já diz sobre o quinto elemento do hip-hop. E sendo o quinto elemento do hip-hop, estejam conectados com o canal da Batalha do Tanque, estejam conectados com mais informações, porque isso faz toda a diferença para que você viva de arte e viva de cultura. Muito obrigado e é nóis!